Queridas amigas, queridos amigos, muito boa noite. A nossa Orquestra Sinfônica de Sergipe realiza agora a temporada digital 2020 de concertos aqui diretamente do palco do Teatro Tobias Barreto. Estamos na retomada gradual das atividades da pandemia de Covid-19. E não poderíamos deixar de agraciar o nosso público com a nossa música. Neste primeiro momento, faremos um concerto camerístico, ou seja, de poucos músicos, executando grandes peças do repertório compostas para estas formações. Na primeira peça do programa hoje, executaremos o quinteto A Truta, de Franz Schubert, composto para piano, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Ele recebe este nome porque o seu quarto movimento deriva de uma canção chamada de Forelha, ou seja, em português, A Truta, composta anteriormente por Franz Schubert. Vocês verão esta peça em cinco movimentos, brilhantemente executadas pelos músicos da Orce. Nossa espala, Susan Rabello, Fábio Dantas na viola, Tiago Salvino no violoncelo e Fábio Cavalieri no contrabaixo. Muito obrigado por estarem conosco aqui no palco do Teatro Tobias Barreto. É uma alegria muito grande voltar a fazer música para todos vocês. Espero que vocês gostem bastante. Orquestra Sinfônica de Sergipe, patrimônio cultural do povo sergipano. Funcap, Fundação de Cultura e Arte, Aperipê. Orquestra Sinfônica de Sergipe Orquestra Sinfônica de Sergipe Orquestra Sinfônica de Sergipe Amém. 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 Nesta segunda peça do programa, apresentaremos uma famosa melodia de Christof Willibald Gluck, de sua ópera Orfeu e Eurídice. Trata-se da dança dos espíritos abençoados que pertence ao balé dos Campos Elísios, desta ópera. O enredo fala de Orfeu indo ao inferno resgatar a sua esposa que havia morrido por uma serpente. Neste momento eles estão nos Campos Elísios, ou seja, no paraíso, esperando para retornar ao mundo dos vivos. Orfeu e Eurídice 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 Orfeu e Eurídice